Eu gosto de contar muita história de gente que parou e voltou, gente que não desistiu. Eu fico imaginando o que passa na tua cabeça, porque provavelmente, vai, de termos do CFZ, de Flamengo, praticamente imagino que todo mundo que jogou contigo parou, né? Você não parou nunca, né? Não, eu tenho muitos amigos que nesse decorrer do caminho pararam. Então, como eu disse, até mesmo para outras pessoas que vão assistir, que estão assistindo, que tenha sempre isso em mente, de não desistir, por mais que todas as dificuldades que possam vir ocorrer, acontecer, independente de fé, religião, pedir a Deus para que possa capacitar, sustentar, dê sabedoria, para estar lidando com as adversidades, né? Eu joguei, como eu disse, joguei com muitos jogadores também, que já pararam também, como eu joguei com muitos outros, que também, vamos dizer, teoricamente dizendo assim, estouraram, né? Falando no mundo do futebol, estouraram, que hoje são meus amigos também, a gente tem contato, enfim. Então, é o que eu digo, há tempo determinado para todas as coisas, né? Está na Bíblia. Então, a única coisa mesmo que eu tenho isso dentro de mim, é que independente da situação, independente do lugar, a gente possa nunca parar, nunca desistir. Entendeu? Eu, um exemplo, eu quando eu vim para o Porto Velho ano passado, quando eu vim para o Porto Velho ano passado, tinha um outro goleiro também, e assim a gente estava, teoricamente, disputando a vaga. o treinador tinha escolhido por ele, eu respeitei, continuei trabalhando, e no começo do campeonato para ele estar jogando, ele jogou, enfim, depois teve a mudança. Eu fui, entrei, fui bem, nos jogos mais decisivos, enfim, acabei, nos jogos decisivos, ajudando também para que fosse campeão. Então, assim, se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido, se eu tivesse largado, poderia ser que eu não tivesse preparado, quando eu fosse exigido. Então, assim, eu tenho isso comigo, que a gente não pode parar, não pode parar, dependente de todas as circunstâncias da vida, continuar, continuar, porque eu já passei também por muita coisa que, que me fizesse parar, mas, graças a Deus, sempre me apeguei com Deus, me apegava a minha família, e que me fez continuar. Obrigado. Obrigado.